Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Simulares e a gente tá aqui pra continuar a nossa série de Planet Coaster e hoje a gente vai continuar aqui o detalhamento e a expansão da nossa área de deserto aqui meio marroquino, meio arábico, a gente vai continuar adicionando mais um brinquedo e eu quero dar uma revitalizada em umas áreas ali pra gente deixar um pouco mais ajustado e finalmente conectar a área dos piratas com o deserto pra aumentar o fluxo dos visitantes Bora lá, logo depois da nossa vinheta Maravilha galera, vamos lá então que a gente tem bastante coisa pra gente fazer hoje no nosso último episódio a gente fez aqui um brinquedo novo, continuou a nossa expansão nosso parque tá indo muito bem, só que a gente precisa começar a atrair mais as pessoas pra nossa área aqui do brinquedo novo que a gente colocou já tem algumas pessoas vindo por aqui, já estão usando, já tem gente entrando na fila ficou bem legal, gostei bastante da participação de vocês vocês me deram algumas ideias aí, algumas sugestões bastante interessantes tô bem interessado aí em modificar algumas coisas no último episódio eu tinha comentado sobre a ideia de pegar esse brinquedo e trazer ele um pouco mais pra cá pra colocar o outro aqui do lado mas eu não sei se eu realmente vou fazer isso o que talvez seja legal a gente fazer é dar uma retrabalhada nesse brinquedo aqui que a gente já tem, colocar algumas coisas aqui pras pessoas poderem vir pra cá e também tentar fazer atrair mais o lado aqui dessa galera pra cá colocar outro brinquedo seria uma das ideias de fazer isso acontecer porque tendo um brinquedo só pra esse lado aqui as pessoas automaticamente preferem passar aqui por baixo né pra vir pra esse lado de cá porque tem montanha-russa, tem outros brinquedos, tem lojinhas tudo aqui pra baixo aqui no futuro eu pretendo fazer nesse canto aqui uma praça de alimentação justamente porque aqui a gente vai conectar com os piratas né então possivelmente essa área vai ter ainda mais movimento então colocar mais um brinquedo aqui seria uma ideia por que que eu falei que talvez eu não vá fazer? porque eu acho que não vai encaixar muito bem aqui a ideia do espaço talvez fique tudo muito apertado eu vou ver, eu vou decidir isso de fato na nossa timelapse porque daí eu vou ter certeza do espaço e como vai ficar porque esse brinquedo aqui ele até tem certa atratividade as pessoas estão vindo, só que é pouquinho o fluxo é muito baixo e ele acaba não dando dinheiro a gente consegue ver aqui que o nosso lucro total do kickflip foi menos de 10 mil né então mesmo agora que ele já esteja aí além da reputação dele então provavelmente eu vou excluir ele, colocar um novo e colocar numa área um pouco mais interessante aí talvez a gente faça um retrabalho pra gente poder colocar mais algumas coisas aqui tá falando que o hot dog não tem acesso à estrada do parque? como assim? tem gente comprando tem acesso sim bom, de qualquer forma o que eu tava falando sobre colocar brinquedo aqui a relação que a gente podia fazer é algo de um brinquedo um pouco menor talvez dois brinquedos pequenos seja aí o ideal né a gente consegue perceber, por exemplo, que a gente conseguiria colocar aqui alguns desses brinquedos que giram tem esse aqui ó, por exemplo, que é tipo uma montanha uma roda gigante já tô ficando maluco com os nomes dos brinquedos é tipo uma roda gigante realmente só que ele é um pouco menor né não chega a ser realmente uma roda gigante por exemplo, como essa que é muito, muito maior né então ele funciona bem ele encaixaria aqui talvez aí pelas cores seja até interessante a gente pode colocar aí algum nome interessante aqui pra ele funcionar não sei se ele chega a girar no próprio eixo aqui de DC algo nesse sentido acho que ele só gira como realmente uma roda gigante e aí sim poderia encaixar dois brinquedos desses porque realmente ele é bem menor né daí a gente poderia colocar mais um pra cá e aí a gente fecha aqui essa área, por exemplo, por aqui e aí aqui a gente consegue mesclar um pouco mais vai ter mais uso aqui pra esse espaço de qualquer forma uma coisa que a gente precisa ficar de olho agora são aqui nas nossas notificações tem algumas pessoas falando que a fila do nosso brinquedo da canoa furada é muito demorada e realmente ela é um pouco demorada mas principalmente porque aqui as pessoas demoram um pouco pra descer e subir do barco né uma coisa que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte vamos descer aqui pra parte aqui de dentro do brinquedo ó, tem uma galera aqui que não tá por exemplo, tá esperando pra embarcar tá demorando pra galera entrar aqui deixa eu ver porque ah, agora embarcaram, beleza né, e aí agora a galera entrou deixa eu fazer o seguinte vamos clicar aqui e vamos fazer o seguinte vamos clicar na estação vamos ver aqui na nossa operação então a gente vai botar a lotação máxima o tempo mínimo de espera a gente vai colocar aqui de 30 segundos vamos diminuir um pouquinho e o máximo de 90 e aí o tempo de intervalo de partida é de 10 segundos mesmo de qualquer forma eu acho que vai acelerar um pouco aqui o processo porque realmente a gente consegue ver ó que o que tá demorando aqui é o intervalo da galera poder sair os outros embarcarem e tudo mais mas aí quando eles embarcam realmente né já sai a galera já vai embora o próximo 10 segundos aí não é tanto tempo talvez aqui pra fila seja até muito mas a gente consegue ver que realmente o importante é que a galera tá saindo aqui no caso com o barco cheio né isso é o mais importante aqui ó a fila agora deu uma boa andada vamos ver ó já abriu mais espaço né realmente já fica mais tranquilo um dos problemas que a gente pode ver que talvez tenha é porque aqui tem uma fila também né de prioridade e aí isso aí pode ser um probleminha mas no mais tá tendo fluxo né as pessoas tão usando nossa área aqui dos piratas continua bastante utilizada a montanha russa tá bem cheia alguns brinquedos tão meio parados como por exemplo aqui o do nosso barco pirata ele tá com meio barco cheio né o nosso holandês voador aqui tem uma galera falando que parece que ele passou da idade e realmente né ele tá envelhecendo ele não tá mais tão interessante o prestígio dele caiu bastante caiu 14% além do que ele já era mais baixo né então eu vou descer isso aqui pra 5 dólares vamos ver se a galera pagando um pouco menos se eles vão se interessar um outro brinquedo que diminuiu bastante a fila também foi aqui o nosso brinquedo aquático ele também caiu bastante a toca do pirata a gente diminuiu aqui eu diminui de 18 pra 12 dólares a gente tá ganhando lucro mas ele diminuiu bastante o fluxo que tava bem cheio né eu vou deixar aqui em 12 vamos ver se a galera costuma pagar tem muita gente falando que não tem condição vamos ver como é que fica e aí aqui no fundo esse aqui também né o nosso Zé Polvinho também não tá dando muita grana tá perdendo um pouquinho de dinheiro eu vou botar ele aqui por 5 vamos ver se ele se paga aí até porque ele vai ter um pouquinho menos né de interesse então falando aqui que a nossa delícia das dunas está vazia há algum tempo e isso é uma coisa que eu quero ver com vocês como que tá aqui as nossas áreas de funcionários vamos botar aqui pra ver por áreas eu quero ver aqui ó por exemplo faxineiros na área do deserto a gente tem 2 de nível 1 vamos subir o nível dos 2 aqui o quanto antes maravilha nossos vendedores a gente tem vários aqui eu já vou dar uma olhada nisso a parte aqui de mecânicos a gente tem que subir o nível do nosso deserto tem um só por enquanto e tá tudo certo realmente um só pra todos tá dando certo a parte aqui de seguranças tem um só por enquanto mas também tá tranquilo o trabalho aqui a carga de trabalho tá normal tá tudo de boa tá maravilha desse jeito vamos ver aqui os nossos vendedores então na parte aqui do deserto arábico a gente tem um só então isso aqui realmente tá muito errado muito muito errado porque a gente tem ó são duas lojinhas aqui pelo menos é caixa não precisa então a gente precisaria aqui vamos supor que pelo menos três vendedores eu digo três porque tem que ter pelo menos dois atendendo o tempo todo e um vai estar descansando pra substituir o outro né então o ideal seria um quatro pra gente poder sempre ir trocando o que eu vou fazer aqui vai ser então contratar mais dois por enquanto vamos botar aqui mais dois e aí assim que eu fizer a reforma eu vejo como que vai ficar se eu perceber que realmente precisa de mais aí a gente coloca aqui né mais um pelo menos ou quem sabe mais dois até pra já dar um pouco mais aqui de força de qualquer forma agora vai um pouco melhor já tem mais um aqui voltando do descanso né e aí agora sim a gente vai ter aí nossas lojinhas funcionando talvez a gente botar umas lojinhas aqui em cima ajude também né no fluxo e tudo mais outra coisa que eu falei que eu quero fazer aqui é mudar a cor dos prédios que eu vou mudar depois na timelapse não se preocupem só tava comentando aí que eu preciso fazer isso e fechamos então finalmente todas as três etapas né as nossas três estrelas no nosso parque tecnicamente finalizamos os nossos objetivos não teria muito mais do que a gente ter de objetivos pra gente fazer tem alguns funcionários se demitindo aqui vamos no caso recontratar eu não sei se ele realmente se demitiu ou não mas a princípio é sim né deixa eu ver ah é o Jardim a gente clicou no outro vamos recontratar aqui o funcionário de qualquer forma aqui ele era o faxineiro né da nossa área é da praça de alimentação no caso né então volte já pra cá a gente tá aqui com bastante questões da parte de é os nossos seguranças né pegando os ladrões e tudo mais o que é ótimo a gente realmente precisa disso e estamos perdendo dinheiro galera estamos perdendo dinheiro já tem há algum tempo a gente comentou sobre isso no nosso último episódio a gente está de fato perdendo dinheiro estamos perdendo dinheiro por algumas razões a primeira delas aqui obviamente a gente pode ver que a gente tá só ganhando dinheiro de fato com os brinquedos e os ingressos as lojas estão dando prejuízo muito prejuízo tá a gente tem algumas coisas de questão de manutenção das instalações que a gente tá tendo aqui que a gente precisa ficar de olho por exemplo essa praça de alimentação ela não tá dando dinheiro a gente pode clicar aqui nas lojas pra ver as contas essa loja aqui deu um lucro total de menos 26 mil é muito dinheiro que a gente perdeu aqui essa outra menos 6 deixa eu ver essa aqui de baixo menos 20 mil também menos 5 mil aqui e aqui menos 9 mil né é muito dinheiro perdido aqui que a gente tá tendo então o que eu tô pensando em fazer é o seguinte se a gente for fazer uma área pra cá pra esse lado de cá uma coisa que a gente poderia fazer pra retrabalhar esse acesso da área aqui da parte do deserto seria talvez seria uma ideia a gente puxar um caminho por aqui por dentro pras pessoas entrarem por aqui então as pessoas teriam dois acessos aqui por baixo e por aqui talvez isso fosse ajudar aí a longo prazo né da manutenção do acesso aqui da nossa área talvez fosse fazer mais sentido e uma outra opção que a gente poderia fazer de fato seria a gente tirar esse acesso daqui a gente reformula essa nossa praça e faz o acesso aqui pelo meio né e aí as pessoas vão ter que passar por aqui pra chegar na área do deserto então aí a gente faz com que essa área aqui de alimentação funcione com mais força eu acho que essa vai ser a ideia que eu vou ter que fazer aqui não vai ter outro jeito porque realmente a gente já tentou de tudo pra fazer essa praça ter mais movimento e infelizmente não tem muito o que fazer que a gente poderia fazer o seguinte a gente puxa essa lojinha aqui mais pro lado mais pra cá e a gente abre aqui num caminho cortando aqui pelo meio da nossa vila que vai descer por aqui e chega direto aqui então a gente pode botar esse nosso portal aqui no meio e tudo mais eu faço uma remodelação faço um reajuste aqui dessa área eu acho que pode ser aí o ideal pra gente resolver hoje eu acho que pode ser que isso aí realmente resolva muita coisa em relação aos nossos problemas mas é claro de qualquer forma a gente precisa também ter mais atratividade pra esse lado de cá eu acho que a nossa parte de decoração tá indo bem tá indo legal a gente realmente tá conseguindo avançar bacana essa área aqui claro a gente consegue ver que tem mais foco aqui de construções mas a gente hoje vai dar uma ajustada e agora tendo um reajuste aqui da parte da entrada talvez seja realmente um dos problemas no mais de funcionários eu acho que é isso a gente perdeu muito dinheiro com loja como eu falei aqui a parte da gerência do parque a gente tá gastando bastante com salários isso já é uma das coisas mas os nossos brinquedos tá dando dinheiro tá dando aí 11 mil e pouco aqui no último ano inclusive no último mês teve um pouquinho mais do que no anterior então a gente tá ganhando dinheiro a gente só precisa ganhar mais no caso seria aí o ideal uma segunda opção que a gente teria pra ganhar mais dinheiro obviamente é aumentar a quantidade de visitantes eu vou fazer um teste eu vou botar o nosso limite de visitantes pra 3 mil porque justamente eu quero ver se isso vai dar um pouco mais de gás no alcance do nosso parque isso vai aumentar mais ou menos aí em 500 os visitantes do parque a gente consegue ver que tem muita gente andando por aí né muita gente inclusive querendo entrar nos brinquedos e tem filas e tudo mais então a gente tem que ficar de olho nisso alguns brinquedos tem espaço na fila outros não tem então vamos ver como que vai funcionar essa questão de qualquer forma o pior problema que eu tenho em relação a isso não é com os brinquedos eu vou dar um play aqui a gente vai ver aí isso funcionando basicamente pra mim o pior de todos os casos é realmente a questão aqui de o PC não conseguir lidar muito bem com o game não é o PC o problema é o jogo ser otimizado infelizmente quanto mais visitantes a gente vai tendo aí a partir de 3 mil visitantes começa a dar bagunça começa a ficar ruim vocês conseguem ver aqui olha quanta gente agora já vai começar a aparecer aqui pra entrar no nosso parque só isso já vai dar um giro de capital muito alto a gente pode até ficar olhando aqui a galera entrando a gente já vai ver aqui o lucro vai disparar porque cada uma dessas pessoas que tá entrando tá pagando aqui pra entrar e tudo mais a galera tá entrando direto pra ir pro restaurante e tal deixa eu até ver uma coisa aproveitar que essa galera toda tá entrando eles tão pagando 30 30 no adulto 18 por criança eu vou subir isso aqui mais um pouco eu vou botar 40 e eu vou ver se eles vão pagar vamos botar 40 e 25 da criança vamos ver se a galera vai pagar eu acho que eles vão pagar sim vamos ver como é que vai ficar aqui em relação a reclamação do ingresso vamos ver se a galera vai falar alguma coisa finalmente é a galera não tá reclamando não tá achando caro tem uma galera falando dos brinquedos velhos mas realmente o preço do brinquedo não é o problema então a galera tá pagando aí 40 tranquilamente talvez esse seja um dos problemas a gente tava com problemas financeiros também de qualquer forma vamos ver aqui nossas finanças agora voltando aqui pra parte das contas aí obviamente a gente vai fazer muito lucro esse mês aqui vai bagunçar nossas finanças porque a gente vai ter aumentado o limite do nosso parque mas de qualquer forma isso vai ajudar em todas as áreas do parque vai ajudar aqui no nosso caixa vai ajudar no fluxo de visitantes nos brinquedos e vai ajudar também claro com a parte geral aqui do parque é engraçado porque tem algumas lojas que tá falando que não tem acesso ao caminho do parque não tem acesso pela entrada do parque o que não faz nenhum sentido porque as pessoas estão aqui comprando obviamente isso aqui tá tudo certo temos alguns brinquedos aqui de pesquisa pra liberar como por exemplo finalmente o nosso gênio que eu quero colocar lá na nossa área de deserto faz todo sentido não vai ser o brinquedo de hoje provavelmente o próximo brinquedo mas vamos ficar de olho e liberamos mais alguns aqui vamos continuar liberando os brinquedos aqui o máximo que a gente puder inclusive os das nossas DLCs vamos colocar aqui pra liberar temos muita coisa pra liberar e a gente tem aqui algumas coisas pra gente ficar de olho brinquedos que estão dando dinheiro a gente tem alguns aqui inclusive o Insanity que é muito legal ele ainda já tá envelhecendo ele também tá aí já há muito tempo no parque mas ele é o brinquedo que mais dá dinheiro no parque porque obviamente ele é o mais caro e ele é aqui o que tem mais estrelas tirando o nosso Palácio das Dunas a gente tem aqui um fluxo de clientes muito alto o Insanity realmente ele é um campeão aqui de vendas ele tá aqui um pouquinho menos no fluxo aqui dos visitantes a gente consegue ver que diminuiu bastante as filas dele mas agora que tá entrando mais gente no parque agora de fato tem muito mais gente querendo entrar deixa eu dar uma olhada aqui em relação a ele inclusive tem uma galera falando que não tem dinheiro suficiente pra andar no Insanity e muita gente querendo andar no Insanity então é uma questão tem uma galera falando que o brinquedo inclusive tá caro vamos aproveitar que ele tá 20 vamos diminuir ele pra 15 a gente vai continuar tendo lucro com toda certeza só que o caso aqui vai ser que muito mais gente vai se permitir pagar vai diminuir em 5 dólares o valor do brinquedo então a gente já consegue ver muito mais gente entrando a fila tem que tá sempre o máximo possível cheia de preferência não lotada porque as pessoas tem um fluxo um pouco melhor do brinquedo como por exemplo aqui no caso dessa nossa montanha-russa que agora também vai ter mais gente entrando porque tem muito mais gente nova ela não tá completamente cheia mas ela tá bastante cheia a ponto do fluxo aí do brinquedo dar dinheiro que é o que a gente realmente precisa esse nosso brinquedo aqui tem que diminuir um pouquinho o preço dele também tá por 15 vamos botar ele por 12 talvez já ajude um pouquinho tem uma galera falando que ele custa muito caro e não quer pagar e tudo mais então talvez seja aí um problema a gente pode diminuir um pouquinho isso já vai ajudar com toda certeza os outros brinquedos a gente vai ficando por conta eu queria dar essa reajustada nos valores aí com vocês a gente pode ver que agora sim as nossas filas voltaram a encher porque claro os brinquedos agora são novidade então as pessoas vão preferir passear neles de fato o nosso brinquedo aqui ele tá velho 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 já tá aqui indo aqui pra parte ele tá envelhecendo na verdade nem tá tão velho que as pessoas já não querem muito usar ele vamos diminuir aqui pra 4 dólares vamos ver se vai ajudar aqui o pessoal a entrar porque realmente no holandês as pessoas não tão querendo entrar agora entraram alguns aqui talvez por 4 dólares as pessoas aceitem né daqui a pouco a gente vai ter que botar ele quase que de graça mas tudo bem vamos ficar de olho o importante é a gente voltar a ganhar dinheiro ganhar lucro é o que importa aqui no longo prazo é o que importa pra gente felizmente a gente tá tendo aí agora bastante fluxo aqui de visitantes e o game tá aguentando aí tranquilamente de qualquer forma a gente vai ficar acompanhando aí pra ver se realmente é o suficiente se a gente consegue ter um giro um pouco maior agora que tem mais uma área mais brinquedos mais lojas é importante a gente ter cuidado aqui com todos esses detalhes com toda certeza e antes a gente ir para nossas construções mais além da timelapse é claro eu já vou pedir para você largar aqui embaixo aquele like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos é essencial a ajuda de vocês para que o canal continue crescendo eu faço os vídeos daqui vocês compartilham e deixa um like daí e a gente vai seguindo muito bem juntos para longo prazo aqui do canal de qualquer forma aqui embaixo na descrição tem os links nas minhas redes sociais segue lá no Instagram e entra no Discord para a gente trocar uma ideia eu estou sempre por lá respondendo a galera tem também aqui o botãozinho do sininho confere ali se as notificações para você estão ativas em todas as notificações para receber as notificações dos vídeos das lives e dos nossos shorts aqui do canal e por fim eu quero falar do nosso clube de membros se você tiver condição considere apoiar o canal dá um trabalhão danado gravar esses vídeos então se você puder ajudar a partir de R$3 por mês tem os nossos membros você libera as figurinhas libera o badgezinho o emblema do lado do seu nome e você está ajudando na manutenção do canal eu sou muito grato a todo mundo que vira membro aqui no canal certo? bora lá então para o nosso timelapse e logo mais eu volto e mostro tudo para vocês e mostro tudo para vocês Tchau, tchau. 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 mais brinquedos aquáticos, montanhas russas e coisas do gênero. Uma loja que a gente não tem ainda é a Just a Momento, eu já vou botar ela pra fazer aqui o quanto antes. Nossa fila aqui do Incident voltou a ficar bem cheia a fila aqui do nosso carrinho que já bateu tem bastante gente também e felizmente a grande maioria dos brinquedos está ficando com mais gente. A da montanha russa aqui voltou a ficar meio vazia, mas aos poucos a gente vai vendo esse movimento acontecer o que aconteceu mesmo é que muita gente veio pra essa área, eu fiz aqui no fundo a nossa conexão com a área dos piratas e realmente a gente pode ver que tem gente usando, não é uma pessoa só, tem uma galera usando pra cá isso realmente facilitou o acesso da galera só que isso dispersa um pouco mais eles e aí eu fiz aqui, como vocês podem ver utilizei o que a gente já tinha aqui de jardim pra mais ou menos colocar aqui o caminho ao redor e eu pretendo no futuro fazer aqui basicamente uma pracinha de alimentação perto aqui da nossa montanha russa, porque acho que vai ficar legal, né? A montanha russa de fundo, achei que vai combinar bem e aí depois a gente pode colocar mais alguns brinquedos por aqui antes da gente finalizar essa área. A gente tem agora, tecnicamente aqui são quatro brinquedos que a gente tem nessa área, um hotel e uma praça centralizada pra esse lado de cá. Tem poucas lojinhas por aqui eu tô pensando seriamente no próximo episódio a gente colocar mais uns prédios por aqui no lugar que tem essas pedras aqui fazer mais uns prédiozinhos com lojinhas pra aumentar também o fluxo aqui de vendas nesse local. Coloquei aqui agora finalmente as nossas placas, organizei aqui um pouquinho nossos funcionários, agora tá tudo funcionando direitinho e felizmente como vocês podem ver, a gente agora tem de fato bastante gente vindo pra esse lado de cá. Os nossos dois brinquedos que a gente colocou são esses daqui. O primeiro é essa roda gigante aqui, que é o Around the World basicamente, que a gente tem aqui, que eu mudei aqui um pouquinho a sequência do brinquedo e tá com um prestígio bem legal, né? Quase 700 pontos. Não dá pra chegar em cinco estrelas, eu acho, esse brinquedo, eu tentei mas não consegui, mas tudo bem. De qualquer forma, a gente tá tendo uma fila legal aqui, estamos cobrando nesse brinquedo aqui nove dólares e o legal é que ele vai demorar aí pra ficar velho e tudo mais, então ele vai ajudar a segurar um pouco as pontas do nosso dinheiro aqui nessa parte. Coloquei aqui a parte mais de telhadinhos mais arábicos e tal, acho que ficou legal essa textura aqui e aqui eu fiz um pouco mais de um amarelo, meio mostarda com o amarelinho que a gente tava usando. Nesse outro aqui é o mesmo brinquedo, é o Kickflip ainda que a gente tava usando, só que eu coloquei um novo Kickflip aqui, deixa eu tirar o número, é um novo, então ele zerou aqui o prestígio, a galera vai voltar a utilizar, o que é uma maravilha, tá com 924 pontos, também mexeu um pouquinho aqui a sequência e a gente tá cobrando nele 10 dólares e as pessoas tão vindo aqui tranquilamente. Inclusive tem umas pessoas vomitando por aqui, talvez seja legal a gente colocar um pronto-socorro por aqui pra ajudar. Esse movimento extra que vai fazer aqui vai ajudar também aqui um pouquinho no nosso novo nome de hotel, que é o hotel que a gente já tinha, que é o Arabian Nights ali, obviamente, né, puxado aí do Aladim, das Mil e Uma Noites, então uma galera deixou o nome aí pra gente, esse nome aqui, se não me engano, foi o João Vitor que deixou, mas a Carol tinha sugerido Mil e Uma Noites e mais algumas pessoas deram nomes puxados aí do Aladim, então eu escolhi colocar esse aqui e obviamente a gente precisa aqui que o nosso zelador venha pra cá limpar. Deixa eu confirmar que isso aqui tá na área, né, do nosso zelador, porque a gente precisa realmente manter isso aqui colocado assim, desse jeito, né, pra gente garantir que vai dar tudo certo isso aqui, acho que é bem importante, acho que agora foi, maravilha, e aí aqui a gente tem que ver se ele vai dar conta, porque realmente, né, precisa melhorar aí esse atendimento. Deixa eu dar uma olhada aqui se ele veio limpar, talvez ele tenha vindo, ele veio limpar, então beleza, maravilha. Bom, de qualquer forma, então agora a gente tá aí com bastante brinquedos pra essa área, a gente conseguiu avançar legal, realmente mudou muita coisa, né, a gente ter botado essa entrada pra cá. Uma coisa que eu tenho falado já há algum tempo que eu vou fazer, eu acabo sempre esquecendo, é a parte aqui dos nossos caixas rápidos, que eu falei que eu ia fazer uma estrutura pra eles, e eu acabei passando e não coloquei, mas não tem problema. Quando a gente vai fazer a nossa praça de alimentação em breve, aí eu vou ajustar isso aqui, vou colocar caixas pra aquele lado de lá, vou trazer pra cá e arrumar melhor, né, acho que vai ficar mais interessante. Uma coisa que eu fiz também foi começar a mudar aos poucos aqui as cores das casas, né, então a gente tava com todas elas nesse amarelinho aqui, e agora a gente tem uma aqui que é mais amarelo com vermelho, que é essa casa aqui, que eu acho que ficou bem legal, acho que encaixou super bem, né, ficou bacana. Essas outras ainda tão meio amarelinhas, e lá no fundo eu fiz uma que é um meio marrom quase avermelhado com uma parede assim, mas um marrom acinzentado, né, acho que ficou legal, acho que encaixa assim também. E aí aos poucos eu quero mexer um pouco as cores das construções pra gente ter um pouco mais de variedade, um lugar bem vivo assim, né. Usei aqui nesse fundo a parte cinza pra combinar com o do palácio, e o do amarelinho mostarda pra combinar com esse aqui, que também é o mesmo amarelo, né. E aí aqui nesse fundo a gente tem um que tem um pouco de laranja com verde, que no próximo episódio eu tô pensando em colocar ou o prédio maior aqui, ou esses prédios menores aqui também com laranja e verde. De qualquer forma, tem muita coisa pra gente ir adaptando ainda, bastante coisa pra gente continuar melhorando. O importante é que a gente voltou a ganhar dinheiro, né, a gente fez aí um ano ali, um mês ali que eu tinha feito mais de 8 mil, mas nos meses seguintes a gente voltou a fazer dinheiro, e agora a gente tá fazendo dinheiro. Felizmente, as nossas lojas ainda não estão dando lucro completamente, né, mas aqui a gente consegue ver... Aliás, a gerência no parque não tá dando lucro, obviamente, mas as lojas voltaram a dar lucro, mesmo que pouquinho, era isso que eu queria dizer. Então deu um pouquinho de lucro, mas já é melhor do que tava antes, obviamente. Grande parte do que a gente tava perdendo dinheiro era essa praça de alimentação, a gente tem aí quase que certeza disso, porque as outras praças estão dando dinheiro, tirando essa praça aqui, né, aqui do fundo, perto da montanha-russa, essa daqui que tem duas lojinhas, também, com certeza, elas estão aí perdendo dinheiro. A menos 17 mil, e essa aqui também menos 30 mil. Grande parte daqui não tá dando dinheiro, é porque as pessoas estão fazendo esse caminho pra cá e descendo aqui. Se eu só cortasse, por exemplo, essa continuidade aqui dessa praça, ou, por exemplo, por aqui, né, as pessoas iriam dar essa volta aqui pra chegar pra cá. Eu imagino que sim, então, aí aumentaria um pouquinho daquele fluxo ali, né, mas ainda não é o momento da gente mexer pra isso. Como eu falei, no futuro a gente vai fazer uma live aí pra fazer umas decorações, e aí eu mexo isso, termino aqui essa parte dos piratas, e assim por diante, né. Parte dos detalhes a gente vai deixar mais pra frente pra gente fazer esse tipo de conteúdo. Como vocês sabem, eu tenho postado no meu Instagram, eu tô um pouco ocupado com algumas coisas aí da vida pessoal, né, em relação aí a algumas coisas que a gente tá organizando aqui, e aí por isso eu tô sem fazer as lives, e também porque eu tô gravando muito conteúdo adiantando algumas coisas pra conseguir manter aqui, como, por exemplo, o Planet Coaster e o Planet Zoo, que são bem demorados e bem trabalhosos aí de gravar. Quem joga o jogo sabe que ele é bem demoradinho de fazer as construções, então por isso que a gente tá nessa. Mas eu acho que a gente tá indo muito bem, tô bem feliz aqui com o nosso resultado, como a gente pode ver agora, né, que a gente fez a nova entrada pra cá, eu subi aqui esse morro, fechou bem esse lado, eu acho que agora a gente tá super bem, tá bem legal mesmo, eu gostei bastante aqui de como tá a nossa área agora, eu acho que agora sim a gente tá mais tranquilo com tudo que a gente tava fazendo pra cá, né. Agora tem bem mais movimento pra essa lateral de cá, bem mais movimento aqui pros brinquedos, ó, os brinquedos estão com bastante fila, inclusive, o que é realmente sensacional, é o que a gente realmente queria e tá tudo bem funcionando, né. Até lá pra trás agora tem um pouquinho mais de movimento pro pessoal usar a nossa ponte, né, então aos poucos isso vai melhorando. Quando a gente colocar talvez mais uma montanha-russa pra esse canto de cá, aí sim isso aqui vai ficar bastante movimentado, vai funcionar super bem, que é realmente o que a gente quer, né. Faz todo sentido aí com o que a gente tá buscando e construindo aí aos poucos, pra no futuro, lá na frente, a gente talvez conseguir liberar aí 4, 5 mil visitantes no parque, que é o objetivo. No final da nossa série, né, aqui, no final da terceira temporada, eu pretendo aumentar bem o número de visitantes pro nosso episódio final, colocar aí talvez uns 5, 6 mil visitantes, sei lá quanto que o PC vai aguentar, pra gente ver o parque bem cheio, com bastante gente pra todo lado, como seria realmente um parque da vida real, né, eles enchem aí o máximo possível pra ganhar o máximo de dinheiro possível. Aqui a gente tá indo um pouco mais com cautela, porque a gente depende realmente que o computador aguente, né, então faz diferença realmente. Pois então é isso, galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desses novos brinquedos que a gente construiu, das melhorias que a gente fez aqui de decorações, das nossas alternativas aqui de caminhos que a gente construiu, tudo isso a gente vai fazendo pra melhorar aqui a nossa série e o nosso parque. Se você tem alguma sugestão, gostaria de ver alguma coisa aqui no nosso parque modificada ou melhorada, deixa nos comentários, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque isso é realmente muito importante e ajuda pra caramba, eu sempre aviso e é realmente muito, muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado dos nossos vídeos aqui, da nossa série, e principalmente aqui do nosso episódio de hoje, deixa o seu like, compartilha o vídeo com seus amigos, eu vou ficando por aqui, até mais, fui! Fui!